Olá, o programa de aceleração do crescimento investiu mais de 550 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Esse valor corresponde a 56% do total previsto até 2014. O PAC-2 é o assunto do NBR Entrevista. Vamos conversar com Maurício Muniz, secretário do Programa de Aceleração do Crescimento. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você sobre o PAC e esse último balanço que nós fizemos. Bom, então, para a gente começar, 56% do total previsto até 2014 já foi investido. O que isso representa na prática? Então, Carla, esse 56% corresponde a 557 bilhões de reais. Como é muito dinheiro, até difícil a gente falar. O que significa isso? Significa um conjunto de obras que estão sendo executadas, aproximadamente umas 13 mil obras que estão sendo executadas em diversos setores. Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, esinas hidrelétricas, refinarias e muitas obras, inclusive, do lado das casas das pessoas, como esgoto, novas unidades habitacionais. Então, a despesa com essas obras que estão em andamento, se a gente for somar quanto cada obra dessa gastou, é que vai totalizar, desde 2011, 2012 e agora esses quatro meses de 2003, todos os gastos com essas obras totalizam esses 557 bilhões, que é 56% do previsto para o PAC-2, que o PAC-2 vai de 2011 até 2014. Então, nesse período, se a gente executar tudo o que está previsto, tudo o que é necessário para a infraestrutura do país, a gente vai executar 989 bilhões. E a gente já executou 557 bilhões, que dá os 56%. Então, são obras que estão aí, as pessoas devem estar já se utilizando de uma parte delas e está vendo elas serem executadas, né? Então, como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, todas as obras necessárias para a produção de petróleo, gás e obras para melhorar a vida das pessoas na área de transporte urbano, de saneamento, habitação, água, luz, etc. E o governo está satisfeito com o andamento das obras, com esse cronograma que foi estabelecido aí por vocês? Então, os resultados desse último balanço, a gente faz balanço de quatro em quatro meses, os resultados são muito bons, né? Porque se a gente, só para fazer uma conta assim, para exemplificar por que o resultado é bom. São 48 meses, né? São quatro anos, então 48 meses. E nós estamos aqui no 28º mês de execução do PAC que a gente está medindo, né? Então, se eu fosse pegar e fazer assim, ah, 28 meses em 48, quanto que eu deveria estar fazendo se fosse tudo, todos os meses fossem iguais? Dava 58%, nós estamos com 56%, né? Então, a gente está exatamente ali na... Como se tudo fosse igual, se todos os meses fossem iguais, a gente estava muito próximo do que deve ser feito. Como a gente sabe que, normalmente, uma obra, um programa desse porte, ele começa e vai crescendo, né? Porque você vai elaborando projeto, fazendo licitação, contratando obra, exatamente nos últimos meses ou nos últimos anos, é que você tende a gastar mais. Porque aí vai estar tudo em execução, obras sendo concluídas. Então, chegar nesse patamar, né? Dois anos e quatro meses com 56% de execução é muito bom. É um ótimo resultado. Nós estamos bastante satisfeitos com os resultados, né? E até para dar mais um dado, uma parte dos recursos do PAC, eles vêm de recursos do AGU, ou seja, recursos do Tesouro, que a execução é do próprio governo federal. Se a gente pegar o que a gente fez no terceiro ano do PAC, lá do PAC 1, e comparar hoje com o terceiro ano do PAC 2, a gente está com duas vezes e meia mais desembolso, mais realização do que o PAC 1, né? Então, você conseguiu fazer duas vezes e meia a mais do que o PAC 1. E do que o quadrimestre passado, só nesses quatro meses, a gente já cresceu em relação ao outro período, em pagamento do AGU, 18%. Então, a gente está sempre crescendo, né? O resultado do PAC tem sido sempre de novos recordes e esse quadrimestre, de novo, ele bate, assim, é o maior volume já gasto em todos os sete anos do PAC. E diante desse cenário, qual é o impacto na geração de empregos e também para a economia? Então, tem sido, o PAC tem uma contribuição muito grande para a economia e para a geração de empregos, né? É importante a gente dizer que, desde o PAC 1 até o PAC 2, o investimento público em infraestrutura cresceu duas vezes mais do que o crescimento do PIB. Isso é importantíssimo porque é o crescimento da infraestrutura que leva ao crescimento geral do país. Ele cresceu duas vezes mais, desde 2007 até agora já são, o crescimento do investimento público é de 111%, é um crescimento significativo. Ele contribui significativamente para o crescimento da economia como um todo. E ele é fundamental porque aumenta a produtividade do país, né? Você consegue produzir muito mais, com o mesmo volume de recursos, a economia vai produzir muito mais bens e produtos para serem comercializados. Aumenta a competitividade do país, né? Então, para a economia como todo o PAC tem uma contribuição enorme. E geração de emprego também, né? E geração de emprego, é. Então, nesse, só no governo da presidenta Dilma, né, desde 2011 para cá, já são mais de 4 milhões de empregos formais, novos, né? Dos quais 500 mil empregos são na construção civil, né? Então, reconhecendo, assim, que o PAC, boa parte do PAC, são ações na construção civil, a gente sabe que a contribuição nesses 4 milhões de novas carteiras ou novos empregos, é, grande parte delas é do PAC. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do papel social do PAC, né? Como você já citou, são várias obras que mexem direto com a vida da população, né? Obras de saneamento, enfim, é uma estrada, é uma rodovia, né? Já dá para ter um retorno, né? Porque o PAC já vem de alguns anos para cá, né? Já dá para ter uma resposta, um retorno da população a respeito aí dessas obras, dessas mudanças, né? Na qualidade de vida da população. Então, acho que sim, nas grandes cidades, né? Principalmente o PAC tem uma preocupação em ter, concentrar os seus recursos nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, que é onde vive a maior parte da nossa população. Em todas as áreas, a gente, passando por qualquer uma das cidades, a gente vai ver uma grande quantidade de obras, né? Você vai ver obras de saneamento, de água, de transporte, né? Então, vai ver corredores de ônibus, metrôs. E mesmo a melhoria dos acessos a essas cidades em rodovias, algumas regiões do país, como na região norte, importantíssimo a nova condição de energia, né? A energia elétrica sendo levada através de linhas de transmissão. Então, com certeza, cada cidade está sentindo, né? Cada pessoa, na verdade, cada cidadão está sentindo os benefícios das obras do PAC com novas habitações, né? Só do Minha Casa Minha Vida já foram entregues um milhão, mais de um milhão e duzentas mil unidades habitacionais. Então, com certeza, a qualidade de vida da população está melhorando, né? Claro que isso é um processo, né? A gente está aí terminando o segundo ano, né? Mas boa parte das obras já estão sendo, uma boa parte das obras estão sendo entregues e a maior parte está em execução. Só mais alguns números, por exemplo. Na área de saneamento, né? A gente já tem mais de seiscentas obras concluídas de esgoto. De água, mais de quinhentas obras concluídas, né? De urbanização, que é a melhoria de favelas, parafitas, né? Já tem mais de mil e cem obras concluídas, né? E uma quantidade enorme, né? Só na área de esgoto são mais de trinta e cinco bilhões de reais que estão contratados e que significam obras em todas as cidades espalhadas pelo Brasil. Agora, secretário, quem é que fiscaliza o cumprimento de prazos, o andamento dessas obras? Como é que é feito esse monitoramento? Então, a nossa parte é uma fiscalização da gestão, né? Isso como você falou. Cumprimento de prazo, se a obra está tendo alguma dificuldade, a gente tem que ver que dificuldade é essa para ajudar os órgãos executores a resolverem, né? Então, o que a gente faz? A gente sinaliza para cada obra, a primeira função nossa é sinalizar para cada obra uma cor. Por isso, no PAC, a gente classifica as obras em verde, amarelo e vermelho. Então, se tem um problema muito grave, a gente põe lá o que a gente chama de carimbo vermelho nela. Com isso, todos os órgãos, todos os ministérios executores, todo mundo envolvido, pega e concentra uma atenção naquela obra exatamente para resolver os problemas dela. Se está em amarelo, é que ela tem um risco potencial, ou tem um problema que pode vir a acontecer e também todo mundo vai se antecipar para resolver esse problema. Esse é o nosso papel de identificar, então, os problemas para que as obras aconteçam no tempo previsto e no custo previsto. A outra fiscalização fica por conta da CGU, do TCU, dos órgãos da Polícia Federal, que são importantíssimos e que no PAC, com certeza, tem uma atuação grande para evitar que esses problemas ocorram, porque todos nós sabemos que eles não devem existir. Agora, existe a possibilidade de suspensão do recurso, se uma obra está atrasada, por exemplo? Existe, existe sim, Carla. A gente sabe que, apesar de ser uma quantidade enorme de recursos, quase um trilhão de reais, o Brasil precisa de muito mais obras. Então, uma obra tem duas condições que o município ou o Estado pode, inclusive, perder o recurso da obra. Uma, ele tem um prazo para começar. A gente sabe que tem que fazer licitação, que tem que entregar toda a documentação, o projeto. Mas ela tem um prazo. Passou daquele prazo, se ele não iniciou a obra, ele perde o direito daquela obra. E a outra coisa, que é uma mudança que a gente está fazendo, inclusive, agora, é também as obras com mais de um ano sem medição, que a gente está considerando como obras paralisadas. Então, essas obras também, se o município ou o Estado não conseguirem resolver esse problema no período de um ano, ele vai perder ou a continuidade da obra, ou a obra inteira, dependendo do tipo de obra. Isso é que, primeiro, você precisa pressionar para que a obra, de fato, ocorra e traga benefício para a população. E, segundo, você precisa abrir o espaço, se aquela obra não está acontecendo, se não iniciou ou se está paralisada, outra obra precisa acontecer no lugar dela. Bom, feito esse balanço recente, qual é o próximo passo? Quais são as metas agora daqui para o final do ano? Então, nós vamos, nós fazemos três balanços por ano, esse é o primeiro balanço. Nós vamos ainda fazer, no meio do ano, em outubro, mais um balanço e o ano que vem, o balanço de um ano. Então, as metas são essas de ir realizando para a gente conseguir chegar, entregar esse um trilhão, são 33 mil obras, um trilhão de reais para a população nessas áreas todas, melhorando o país e melhorando as condições de vida da população. Está certo, secretário. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Bem, outras informações na página do PAC. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.